O Corpo de Cristo Eu faço parte do Corpo de Cristo Eu faço parte do Corpo de Cristo Se você faz parte do Corpo de Cristo Então somos um Muitos membros, mas um corpo só E cada um tem a sua função Não sei se sou mão ou se eu sou pé Mas sei que Cristo por cabeça é Eu faço parte do Corpo de Cristo Eu faço parte do Corpo de Cristo Se você faz parte do Corpo de Cristo Então somos um Eu faço parte do Corpo de Cristo Eu faço parte do Corpo de Cristo Se você faz parte do Corpo de Cristo Então somos um Nesse corpo todos têm valor E cada membro pode se expressar Esse corpo glorifica Deus Com alegria vamos celebrar Eu faço parte do Corpo de Cristo Eu faço parte do Corpo de Cristo Se você faz parte do Corpo de Cristo Então somos um Eu faço parte do Corpo de Cristo Eu faço parte do Corpo de Cristo Se você faz parte do Corpo de Cristo Então somos um Eu faço parte do Corpo de Cristo Então somos um Eu faço parte do Corpo de Cristo Se você faz parte do corpo de Cristo Então somos um Então somos um Jesus